Eu sei que eu não posso Mais de um jeito pra saber onde você está E com quem está Eu fico incomodado quando vejo que está feliz Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir Porque cê tá feliz E com o celular na mão, às três da madrugada Olhando seu snap com a luz apagada Eu não vejo mais nada No play no seu vídeo Ainda vejo suas fotos e me faz lembrar Como era bom te amar Te amar Replay no seu vídeo Só mais uma vez antes de me deitar Esse é meu jeito de te encontrar Jeito discreto de te encontrar É olhando suas fotos Suas fotos Suas fotos No meu celular Eu fico incomodado quando vejo que está feliz Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir Por que cê tá feliz Por que cê tá feliz Só mais uma vez antes de me deitar Só mais uma vez antes de me deitar Esse é meu jeito de te encontrar É meu jeito de te encontrar Jeito discreto de te encontrar É olhando suas fotos Suas fotos No meu celular O meu celular A CIDADE NO BRASIL